Olha o perigo! O André é um jogador que está com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Eu estou sabendo que você, meu filho, sabe fazer melhor que isso, não sabe? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Caramba! Caramba! Pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Ainda não tem jeito. O amigo tem jeito, é um paredão, meu filho. Quando o Charuco lê lá balando! Aplausos! 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 Ronda Mudou o jogo hoje O cara nos vaca Muita calma do bonitão ali Para interceptar a bola O cara nos vaca É isso, bonitão Tomou a bola na catígore Sozinho Tchau 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 Tchau